Oi gente, mais um vídeo no canal, Dene tá ali ó, hoje vai ser o vlog do nosso primeiro dia de passeio aqui em Fortaleza e nós vamos gravar o dia inteiro pra vocês, a gente tá aqui ó, na nossa vista aqui e a gente vai descer pra tomar café agora, agora são 6h40, a gente tem que sair daqui do hotel 6h, é 7h15 na hora 7h15, então a gente vai descer pra poder ir tomar café, vou mostrar tudo pra vocês então a gente vai pro vídeo, se inscreve no canal, dê seu joinha, comenta como eu assisto todo mundo segue lá no meu Instagram e vamos pro vídeo gente, o meu look de hoje é esse daqui ó choveu ou tá chovendo? choveu né gente, olha, choveu, acho que dessa parada agora olha aqui gente, o nosso café, depois eu vou ir lá pegar mais coisa, o do Dene ali ó e aí tá, então, e tá aqui ó e aí, olha aqui, olha lá isso aí é sua coxa estamos indo pro nosso passeio tá, nos temos o nosso passeio, gente ó, dentro do ônibus, o tombeco não pega aqui E chegando lá a gente vai gravar o nosso dia todo Dunas, né? Não é um dos maiores parques de dunas móveis do nosso estádio Dunas de até 35 metros de altura, 40 Passeio que você escolhe com ou sem emoção Eu sou é corajosa, eu quero dupla emoção Aí, é? Pois pede o bugueiro pra descer a duna mais alta de rec, dá certo Segura na mão de Deus e vai, tá bom? E também pela prática do kitesurf Os kitesurfistas colocaram um cumbuco na visão do mundo Bom dia! Vamos mandar, Helena? Bom dia! Agora vocês estão vendo o nosso canal Para explicar para vocês Atenção Eu me chamo Adriano, tá certo? Sou o crio de vocês Eu vou convidar vocês durante esse trajeto da caminhada das palésias Tem uma área de prazer vassal Onde não entra nenhum tipo de veículo automotor Certo, Dorminha? A gente vai andar de bugue agora falando Isso aí Vou tentar gravar Tchau né? Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos encontrar agora uma branca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. A nossa direita Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Quando vocês tiverem com medo, é só fazer que nem eu fiz agora, fecha o olho e deixa descer. Gente, nós estamos indo para o último passeio para a canoa quebrada, estamos mortos já. Vocês viram aí o take anterior das dunas que a gente fez com emoção. Então, eu não sei se no vídeo vai transmitir toda a emoção, mas assim, minhas pernas tá... É que eu gravei na parte da frente, porque na parte de trás não tinha como gravar, né amor? É, porque se tiver... Eu caí, eu sou na arfeira, eu tô caindo. Eu tô caindo. Mas a gente vai para o ônibus agora. Eu achava que o bug ia capotar, tão emocionante que foi. E depois, agora a gente vai para o ônibus e aí a gente vai para a canoa quebrada e aí a gente mostra para vocês. Tchau. Tchau. Gente, eu tô aqui, ó. A gente tá aqui em canoa quebrada. Eu vou mostrar para vocês o lugar que a gente tá aqui para almoçar. Depois a gente vai descer para a praia, para aproveitar a praia. E eu vou mostrar para vocês o que der, porque o meu celular tá descarregando. Eu tô no banheiro, já a gente vai escolher o almoço. E o lugar aqui é muito bonitinho, eu vou mostrar para vocês. E assim, tô amando. Espero que vocês estejam gostando também do vídeo, né, de acompanhar a viagem nossa. Amanhã, hoje é sexta. Amanhã, sábado, tem Jiricuacuara. Tô muito animada. O jener tá descendo. o lugar é sexta. O lugar é sexta. O lugar é sexta. O lugar é sexta. Seis só quebrada. O lugar é sexta. Gente, estamos aqui, ó, arrumando as coisas pra ir embora, a gente só ficou no mar, por isso que a gente não gravou nada E aí veio uma onda muito forte, meu joelho saiu e voltou do lugar Agora eu tô aqui com gelo, uma sacolinha de gelo aqui no joelho pra não piorar Você tá olhando pra tela, né? É a câmera, eu olho pra tela também as vezes Bom galera, esse foi o vídeo das três praias que nós visitamos, Morro Branco, Praia das Fontes e Canoa Quebrada Tinha até uns pontos turísticos que a Mayara queria passar, mas no nosso passeio não foi incluso, não passamos E espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal Seguem a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, Mayara e Denner Mantino E foi isso galera, até o próximo vídeo, tchau!